João Luiz MSA, indica um pedal ou dois para um som tipo John Mayer. Aí está aquela situação que a resposta é muito simples, ô João Luiz. Cara, tirar o som do John Mayer é simples, mas não é fácil. Pega uma Strato, uma Strato com três singles, mais comum aí, e compra um Dumbbell. E aí resolveu. Quem entendeu aqui de azueira, é o seguinte, é fácil, cara, pluga uma Strato num Dumbbell. Agora, onde você vai arrumar um Dumbbell? Dumbbell é um amplificador, né? Um amplificador aí tido assim como a nata da nata dos amplificadores de boutique. É um amplificador aí que eu confesso que eu nunca toquei e nem ouvi assim ao vivo. Mas não é raro você escutar pessoas falando que quando ouviram esse amp ao vivo, é o som de amplificador mais bonito que já ouviram na vida inteira, né? Então, enfim, o que acontece aí? O John Mayer. Eu adoro o John Mayer. Pra mim é uma grande referência aí, mais moderna, né? Pra timbres também. Mas admiro muito ele. Adoro, conheço todos os discos de caba-rabo. Acompanho os lançamentos. E acho que ele tira ótimos timbres. Porém, você pode tomar como referência o John Mayer, em grande parte ali, Steve Ray-Volgan, que influenciou bastante ele. E aí entra a mesma história. Extrato. E Steve Ray-Volgan, apesar de ter um time mais peculiar ali, enfim, em geral, também usava o Dumble muitas vezes ali. Então, o que acontece? O Dumble é um amplificador muito caro. Por isso que quando eu falei que era simples, mas não era fácil, o não é fácil, é que, cara, quem tem um Dumble? Você tem um Dumble? Tá se digindo? Escreve aí. Se tiver, eu vou marcar de gravar um vídeo com você pra eu poder escutar esse amplo aí. Mas, ninguém tem um Dumble, cara. Por quê? Porque esses amplificadores aí são escassos, são ótimos, e custam, na casa, de 6 dígitos de dólares. É um amplificador de 100 mil dólares. Ok? Então, assim, vai aí, bate aí no eBay, sei lá, o Dumble Special Overdrive, Overdrive Special, esqueci o nome, e vê quanto que estão vendendo aí. Cara, e aí, o que você faz? Desiste? Desiste da vida? Espera juntar dinheiro até poder comprar um Dumble? Não, né? É o que eu falei agora há pouco ali. Que recurso que você tem pra isso? Você tem simulador, você tem pedal, você tem pedaleira, e você tem até a opção de amplificadores similares ao Dumble, ok? De repente, se você tem recurso pra investir no amplo valvulado, que não seja um Dumble original, tem gente que fabrica aí amplificador com voz de Dumble, imagino que até esses fabricantes nacionais devem fazer, não sei se tem série, se conversa com os caras, enfim. É amplificador, qualquer um fabrica algo na linha do que já existe aí, tá? Faz várias décadas aí que ninguém inventa nenhuma novidade, tá? Várias décadas mesmo, tá? Eu sempre digo que você tem ali os timbres clássicos de Vox, Marshall, Fender, e vou colocar o Meza Bug aí, tá? E, cara, daí nasceram as milhares de marcas e de timbres de amplificadores, claro, cada um com as suas características e as suas nuances, daí pra frente, tá? Você pode colocar assim, ah, cara, tem algumas marcas aí que produzem amplificador aí nessa onda de Dumble, não vou saber dizer aqui qual, então vai nessa linha aí. Por quê? Eu Dumble tem essa característica aí que eu vou dizer o seguinte, ele é um amplificador que soa, assim, bem grosseiramente, tá? Mas se pudesse colocar ele ali num voicing desses amplificadores clássicos que eu falei, seria como se fosse, assim, o primo de terceiro grau do Fender, tá? Ou seja, ele tá menos distante do Fender do que tá pra som de Marshall e Vox, que é esses amps britânicos, né? E muito menos Meza Bug. São tipicamente high gain, né? Pesados. Então cai pro Fender, não só por eliminação, tem características ali, né? O Dumble tem aquele som, assim, com frequências mais equilibradas, né? Tem o grave mais equilibrado com os médios, ao contrário desses amps britânicos, que são mais mid-range, né? E tem bastante headroom, né? Tem essa característica de crunchar ali pouco a volumes ensurdecedores já, né? Então se você pega ali, por exemplo, você gosta de John Mayer, você escuta ali os timbres, a referência pra maioria dos guitarristas que gostam de John Mayer, né? Pega aí o Continuum, o álbum. Vai tocar aí Gravity. Aquele som clean ali da introdução. O som clean dessa música, né? Eu digo, não é um clean, é um falso clean. É o som ali, dentro de um extrato, captador do meio ali, né? Ou meio braço, enfim. Plugado no Dumble. É um limpo que tem uma gordurinha ali, tá? E quando ele, você bate forte e quase satura. Não é um clean, cristalino, tipo um suspender twin reverb, suspender blackface. Então vai por aí, cara. Pega um extrato, né? Aí se você quiser especificidade, né? Pô, eu gosto de John Mayer. Essas extratos com três captadores single, que tem esses captadores single aí, mais focados em som mais percussivos, né? Ou seja, eles costumam ter menos saída. E você escuta mais aquele... Da palheta, né? É... Um destaque um pouco mais, assim, nos médios. Aí tem... Você procura das marcas aí, tá? O John Mayer tem o captador que ele usa aí, o Big Dipper. O Big Diaper. Alguém me diz aí se eu tô falando errado a pronúncia. Que tem aquela sonoridade, tá? Mas enfim. É sonoridade single core. E no amplificador, tipo o Fender, né? Mas com... Um mid-range, assim, a mais. Um boostzinho no médio. Então, de repente, se você tem ali um simulador de Fender, ou... Um amplificador, tá? Um Fender. Ok? De preferência, esses Fender que usam válvulas 6L6 ou 6V6, que vão estar mais Red Room, você tenta usar esse Fender com o médio um pouco mais acentuado. De repente, com... De preferência, né? Com o pedal dando um boost de médio. Você vai chegar em algo nessa direção. Ok? Sem precisar gastar 100 mil dólares. Beleza? Digamos aí. Cara, eu não sei o preço de hoje, tá? Vou chutar aqui. Com 5 mil, você já consegue comprar um Fenderzinho volvulado. Quando eu tenho um Fenderzinho, não é pejorativo, tá? Um Fender pequeno, de um alto-falante, sei lá, de 30 watts, já tinha um baita de um som, já tá nessa... Algo bom aí. Cara, se não... Ah, eu tenho 300 reais. Compre um pedal, cara. Um Dumble e na box. Tá? Aí tem vários pedais aí. Tá? Eu acredito que o mais famoso dele, ou talvez o primeiro que emulou bem isso aí, né? No mercado. É o Zen Drive.